Queria cumprimentar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, meu ex-colega governador. Queria cumprimentar a ministra de Estado da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, minha colega, que trabalharemos muito juntos. Cumprimentar o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Queria cumprimentar em nome de todos os reitores e reitoras das universidades, em nome do presidente da Andifes, Ricardo Marcelo Fonseca, quem eu tive a oportunidade de conversarmos ontem, ele que é reitor da Universidade Federal do Paraná, também todos e todas reitoras e reitores dos Institutos Federais de Educação do Brasil, em nome do Cláudio Alex, presidente. E queria cumprimentar também aqui, presidente, até para apresentar, primeiro, a nossa secretária da Educação Superior, pedir para ela se levantar, a nossa magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Carvalho, da nossa maior universidade federal do país, e que, mesmo não tendo ainda sendo nomeada, já está lá agarrada com o trabalho. Bom, queria cumprimentar também, apresentar o nosso secretário da Educação Profissional e Tecnológica, ex-reitor Getúlio Marques, aqui presente. Os dois que terão o papel, junto no MEC, de construir todo o diálogo e a relação com os senhores e as senhoras. Queria também apresentar e cumprimentar a presidente da CAPES, a doutora aqui da UNB, doutora Mercedes Bustamante. Também já está lá agarrada com o trabalho. E cumprimentar também o presidente do CNPq, o Ricardo Galvão, aqui presente, que liderará. Quero também cumprimentar as deputadas federais, Maria do Rosário e Dandara, aqui presentes, a linda Brasil, deputada estadual. E queria cumprimentar toda a imprensa presente, os internautas que estão acompanhando, mas também cumprimentar e pedir aqui uma salva de palmas a todos os professores e professoras, estudantes e estudantes que fazem a educação e que lutam. Todos os dias, pela educação de qualidade, gratuita, pública, nesse país, a nossa homenagem a vocês. Vou procurar ser bastante objetivo, porque, presidente, há uma pauta importante das universidades e dos institutos federais, mas, primeiro, agradecer a presença de todos e todas. E essa reunião tem um simbolismo muito forte. Isso mostra que esse governo, o primeiro governo do presidente Lula, é um governo de diálogo. Ele abre as portas do Palácio para o que há de mais importante nesse país, que é a educação, que são as universidades, que são os institutos federais, que formam e geram sonhos da nossa juventude e da nossa sociedade brasileira. Portanto, presidente, eu quero aqui dizer que essa reunião tem um simbolismo muito forte e dizer que o Ministério da Educação estará de portas abertas para o diálogo, para a União, para a reconstrução, porque houve um desmonte. Nós estamos aí na terceira semana tomando pé, mas eu estou impressionado com o desmonte que fizeram com a educação pública nesse país, com o desrespeito, com a quebra do pacto federativo entre Estados, Municípios e União. E vocês, senhores e senhoras, sabem disso, do corte de orçamento, da falta de diálogo, do desrespeito com a autonomia das universidades. Então, são inúmeros desafios. E nós compreendemos que nenhum país, que nenhum Estado, que nenhuma nação cresce, se desenvolve, gera justiça social sem investir na educação, sem investir em ciência e tecnologia. Isso garante soberania para um país. O maior exemplo disso foi durante a pandemia, onde a ciência e tecnologia garantiu a vacina das pessoas que ajudaram a salvar vidas nesse planeta. Portanto, esse é um governo que vai retomar a valorização e o respeito pelo ensino superior nesse país. E temos enormes desafios. Primeiro, desafios com a ampliação de oferta de vagas. O censo escolar, aliás, o censo de educação superior do INEP, de 2021, mostrou que nós não vamos alcançar as metas do Plano Nacional da Educação. Nós trouxemos hoje, presidente, de matrícula de 18 a 24 anos, apenas 19,7% nos nossos equipamentos de ensino superior no Brasil. e a meta do Plano Nacional era 33%. Da mesma forma, da matrícula bruta de 18 anos acima, que a meta era 39%, aliás, a meta era de 50%, nós só estamos com 39% em 2021. Presidente, hoje, o percentual da população com educação superior, e aí eu falo educação superior em todos os níveis, está muito abaixo da média, e falou aqui o reitor dos institutos federais, bastante abaixo da média da OCDE. De 55 a 64 anos, apenas 15%, quando a média dos países da OCDE é 30%. Nós somos o último na OCDE no ranking mundial. Da mesma forma, da faixa de 25 a 34 anos, nós estamos com 23% apenas, quando a média é 47%, estamos em penúltimo lugar, portanto, é um desafio enorme para nós a questão da ampliação e da oferta de vagas e do acesso aos nossos alunos e jovens nas universidades. A evasão é um outro grave problema. O censo da educação superior mostrou que 61% das universidades privadas abandonam as universidades, mas nas públicas 54%. Esse é um desafio enorme e é um compromisso do presidente Lula em relação à permanência dos nossos jovens nas universidades e nos institutos federais. O presidente Lula, nos seus dois primeiros governos e dado sequência com a presidenta Dilma, fez uma revolução na educação brasileira. Deu oportunidade para o filho de um trabalhador, para o filho de uma dona de casa, para o filho de um agricultor ter direito a ser médico, ser engenheiro, ser advogado desse país. Porque no passado, não tão distante, só quem tinha direito é o filho de rico que tinha dinheiro para ir para uma escola boa, privada, nesse país. Portanto, nós vamos retomar todos esses investimentos, investimentos do ProUni, investimentos do FIES, investimentos no fortalecimento da autonomia das universidades para garantir a evolução da educação pública desse país. nós temos o compromisso da construção do novo plano nacional de educação que vai vencer agora em 2024, nós temos que reconstruir as novas metas para os próximos 10 anos. A criação do Sistema Nacional de Educação que já foi aprovado pela Câmara Federal, precisa ser aprovado pelo Senado, que nós temos que olhar a educação numa visão sistêmica, desde a creche até a pós-graduação. E é isso, eu queria fazer uma convocação aos senhores reitores e reitoras. O presidente Lula tem me colocado no desafio de olhar fortemente para a educação básica nesse país. Sabe por quê? Porque apenas um terço das nossas crianças brasileiras aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança ou desse jovem na academia ou nas escolas. Portanto, é um desafio enorme e as universidades e os institutos federais têm e podem dar uma grande contribuição nesse processo de parceria de união. Eu vi um dado, presidente, que mais de 400 mil professores da educação básica não têm licenciatura ou não têm licenciatura voltada para aquela disciplina que ele está lecionando na sua escola. Esse vai ser um desafio enorme. Nós não podemos mais perder tempo. Essa é uma vontade do presidente de olhar para essas crianças, de olhar para esses jovens, de garantir oportunidade e dignidade para o futuro desses jovens e das nossas crianças. O fortalecimento e o respeito à autonomia das universidades. O presidente Lula já colocou que vai respeitar e vai nomear todos os reitores que forem escolhidos pela comunidade acadêmica na sua consulta. Nós temos o desafio de retomar as obras paralisadas. O presidente já anunciou e é uma determinação dele, nós estamos fazendo um levantamento de todas. Só na educação superior são 259 campi ou obras em universidades que estão paralisadas. Nos institutos federais são 76. No geral, desde a creche até o campus, são mais de 4 mil obras paralisadas e inacabadas só no Ministério da Educação e a determinação do presidente Lula é que a gente retome o mais rápido possível essas obras. Portanto, é também no reajuste das bolsas. Desde 2013 não há reajuste das bolsas da Capes e do CNPq. e o presidente já tem determinado um estudo e uma avaliação nesse sentido. Portanto, eu queria aqui encerrar as minhas palavras, presidente. Primeiro, agradecendo a missão muito honrosa que o senhor me colocou para trabalhar muito, para que a gente possa construir de mãos dadas. O slogan do governo do presidente Lula é união e reconstrução. E nós só conseguimos reconstruir o nosso país estando unidos, respeitando as instituições, respeitando a democracia e investindo fortemente na educação do nosso povo. E, portanto, eu quero aqui dizer que os desafios são enormes, mas que o Ministério da Educação está de portas abertas para que a gente possa juntos construir o futuro e dar mais oportunidade para nossas crianças, para os nossos jovens e para o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente, e muito obrigado a todos os reitores e reitoras. Obrigado.